Bem-vindo a mais um vídeo aqui, né, meus amores e minhas amorinhas, aqui para o nosso canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um bolinho de frango com batata. É uma delícia, maravilhoso. Tá escutando o barulho da panela de pressão? Tô cozinhando o frango. Não ensinei a cozinhar o frango aqui porque é uma coisa simples, né? Todo mundo sabe cozinhar. Tô cozinhando o peito de frango, vou desfiar ele e vou preparar e vou compartilhar aqui com vocês. Você que tá passando aqui, caiu o kit paraquedas no meu canal, se inscreve, deixa um like, né? Deixa um comentário sobre o que vocês acham do meu bolinho. Eu vou adorar saber e responder vocês. Vambora lá preparar, meus amores? Pronto, meus amores, estão todos aqui. Vou deixar a quantidade dessa quantidade que eu vou fazer aqui na descrição do vídeo, os ingredientes. Aqui eu tenho quatro batatas, mas lá na descrição vai tá tá as gramas certinha. Aqui também o frango vai tá lá certinho. Aqui a farinha de rosca que nós vamos tá usando. E eu vou usar esse temperinho aqui, é um temperinho de pimenta. Aí ele já tem um pouquinho de sal, portanto eu não vou usar mais sal, porque meu franguinho foi cozido com sal, né? A batata também. Então, não vamos usar sal, senão vai ficar salgado. Vamos lá fazer nosso bolinho? Vou adicionar a batata. Essa batata, cozinhei e massei, né? A gente pode massar ou quem tiver aquele, né? Aquele trem de espremer, né? Pode tá espremendo. Dá uma mexidinha aqui. Agora vamos adicionar o frango. Agora vamos adicionar o temperinho também. Agora vamos adicionar a farinha de rosca. Aqui eu tenho uma xícara. Vou usar a metade. E vou deixar aqui a outra. Nós vamos usar assim, vamos massar, né? Meus amor, é com a mão mesmo, viu? Eu não vou colocar outro tempero não, porque eu já coloquei um temperinho de pimenta, mas tempero é a gosto, né? Se vocês interessarem e quiserem colocar uma pimenta do reino, alguma coisinha assim, né? Uma cebolinha picadinha, pode tá colocando. Eu vou fazer o meu assim, só com esse temperinho. A farinha de rosca é pra dar a consistência. Por isso que a gente tem que ir usando aos poucos. Vou adicionar mais um pouquinho, não tudo. Ó, sobrou um pouquinho aqui ainda. Vamos de novo. Agora vamos fazer as bolinhas. As bolinhas, vocês modelam do jeito que, se alguém interessar em fazer, nem fazer. Eu vou colocar um pedacinho de mussarela dentro da minha bolinha. Mas isso aqui é opcional. Não tem necessidade não. Agora vamos fazer as bolinhas, né? Pra nós fritar, meus amores. Nunca fiz assada. Não sei se fica bom assado, né? Às vezes pode até ficar bom. Vou colocar aqui. Vou fazer mais um aqui pra vocês verem. Mas acho que não tem dúvida, não. Não tem, né? Problema não. As bolinhas é facinho de fazer. Coloca o queijinho aqui dentro. Vou fazer todas e volta aqui com vocês. Prontinho, ó, meus amores. Aquela quantidade que eu vou deixar lá na descrição, deu essa quantidade de bolinha. Mas aqui, ó, eu fiz umas num tamanho até grande. Pode fazer menorzinha. Deu 12 bolinhas. Aquela quantidade. Umas bolinhas assim, que vocês viram, tá, mano? E a facinha de enrolar. Agora vamos lá fritar. Colocar aqui na gordura. E é rapidinho, meus amores. Frita rapidinho que vocês verem. Dá escorridinha. Um pouquinho de papelinho. É bem rápido, porque já a batata já é cozida, né? O frango também. Prontinho, meus amores. Isso aqui, como que ficou? Imagina com uma pimentinha. Com ketchup, né? A churra tá lá fazendo escando. Vou abrir um aqui. Tá muito quente. Nossa, quente demais, meus amores. Aqui, a mussarela. Vai ficar uma delícia, porra. Parece coxinha mesmo. Não fica bom, mas é tipo uma coxinha, né? Bom, meus amores. Eu também vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Deixem pra mim um like. Um comentário. Comenta pra mim o que foi que vocês acharam. Ficou muito bom, viu, meus amores? Se vocês fazem, vocês vão gostar. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.